Salve, salve rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje é o seguinte galera, estou aqui de volta no Rebaixar Esse Brasil Pra gente mano, retornar né mano, retornar aqui com uma série que eu fiz aqui muito tempo aqui no canal Que é onde eu ia em lugares rapaziada, resgatar carros, exatamente mano Eu ia resgatar carros abandonados aqui pelo mapa e a gente mano, começava a arrumar ele né rapaziada Deixava ele totalmente zerado, tá ligado? A gente chegava em algum lugar, pegava esse carro que tava abandonado e arrumava o carro rapaziada Essa série o pessoal gostava bastante aqui no canal, então eu vou retornar aqui com os vídeos Então mano, já vão comentar aí os próximos carros que vocês querem ver eu resgatando aqui, fechou rapaziada? Então é o seguinte mano, estou aqui com o meu caminhão guincho rapaziada Preparado pra poder buscar mais um veículo aí mano, que está abandonado mano Só que dessa vez, esse veículo é um veículo já meio que luxuoso rapaziada Exatamente, é um veículo de luxo É um carro caro, tá ligado? Então a gente vai estar resgatando esse carro mano, um carro que é almejado aí rapaziada Por muita gente, mas a gente tem esse carro né mano E aí é um carro né mano, que fez parte da infância de todo mundo Que é o Camaro rapaziada Mano, o Camaro aí velho Se falar em carro de luxo era o Camaro antigamente Mano, todo mundo era louco pra um Camaro rapaziada É o carro esportivo que era mais falado, tá ligado? Porque é um carro que ficou famoso bastante né rapaziada O Camarão aí, teve até nos filmes do Transformers né rapaziada Então é um carro aí né mano, que tem uma grande legião de fãs rapaziada Então é o seguinte mano, vamos lá resgatar esse Camaro E esse Camaro ele está aboronado lá no Rei da Sucata mano É um carro que está lá prestes a ser sucateado, certo galera? Ele já estava já pra poder ser um carro que ia ser dado baixa nele mano Tipo assim, ia ser contado a numeração do chassi, tá ligado? É um carro que já ia mano, ser dado baixa mano Então vamos lá buscar esse carro, tá ligado? Já comprei, já está na mão, tá ligado? Já está no nome o carro Vamos estar buscando aquele carro rapaziada É um carro que está em uma situação né mano É bem, bem ruim sim Mas a gente aqui é mecânico, então vai sair barato pra nós mano Que a gente, a mão de obra é nossa, tá ligado? E eu já vou ter que fazer um pouco de mão de obra aqui no caminhão também mano Arrebentei o caminhão mano, sério o look aí mano É foda né? Do nada a gente quebra o caminhão, bate em algum lugar Mas tá beleza, tá beleza, tá tudo certo, tá tudo certo rapaziada Ó, vamos embora com o caminhãozão aqui mano Já estamos chegando aqui já na parte da zona rural Ó, a zona rural usando aqui ó Vamos sair aqui da zona urbana, chegar na zona rural ó Cê é look mano, entrei aqui Vamos passar aqui pela PRF, tranquilão Vamos passar aqui, ainda bem que o caminhão tá tudo certo, entendeu? Não estamos devendo nada, tá ligado? Então mano, aquilo não deve não tem, entendeu? Mas rapaziada, estamos descendo aqui, aperto Do rei da sucata, tá ligado? Vamos buscar aqui esse camaro mano Só o rei da sucata aí velho mano O camaro vai virar um açucatão E ele virar tipo aquele golzinho enquadrado bem ali em cima ali ó É amigo, se a gente tivesse comprado aqui ó Mas vamos entrar aqui ó, deixa eu ver Hum, cadê o camaro mano? Ó, já vi lá rapaziada O camaro lá na ponta lá velho ó Cê é look mano, o camaro já tá aqui ó Vamos até jogar aqui de ré aqui em bink aqui ó No camaro aqui ó Só vem, joga aquela rézinha aqui rapaziada Vamos engaixar aqui o camaro rapaziada O camaro é todo quebrado aí rapaziada Cê é look mano E pra quem quer saber o preço que eu paguei nesse camaro aqui Foi aí mano, 45 mil tá rapaziada Mano, baratinho demais aí Eu não vou gastar nem 10 mil pra arrumar esse carro Não, tô brincando Nem uns 10 mil já vou gastar rapaziada Mas aí Mano, a faixa de preço de FIP desse carro aqui Deve tá aí mano, esperando 150 mil Tá ligado? Por aí rapaziada Por aí, como esse aqui é um modelijão antigo do camaro Deve ser uns 50 mil, 160 mil Fora que o camaro valorizou demais né rapaziada Só que eu não sei mano, o mundo desse camaro aqui Eu não posso estar falando merda, tá ligado? É, em questão de preço Mas, mano, pra quem pagou 40 mil nesse camaro aqui Mano, tá barato demais pra mim, tá ligado? Tá barato demais Como a gente é dono de uma oficina mano A gente vai usar a nossa própria mão de obra Só vamos comprar as peças Então mano, vai ser um carrinho mano Que vai dar muito retorno, entendeu fi? Vamos lá, vamos levar o camarão lá pra nossa oficina Pra gente poder começar a arrumar o camaro rapaziada Ó, dá pra ver mano, listamente aí mano Que tá com os parabrisas quebrados O capulê tá meio enturtado, tá ligado? Tá empenado O porta lá atrás aí tá empenado Tá com as rodas aí de ferro rapaziada Mano, tá meio esquisito Tá pintura toda queimada Então mano, isso aqui vai ser fácil A gente tá resolvendo lá na sua oficina mano Inclusive tá até com a porta aberta aqui meu amigo Ó, se é louco, tomar Cuidado pra gente passar perto de algum poste aí né mano Levar uma porta junto Porque essa porta aqui ó Parece que tá boa Só parece que tá empirrada, tá ligado? Mas aí ó Vamos virar aqui rapaziada Vamos partir lá pra minha oficina Pra gente poder começar a fazer as modificações aqui nesse camaro E mano, eu não só vou arrumar ele Mas como eu vou chunar, tá ligado? Eita, aí fica difícil Como eu vou personalizar ele rapaziada Do meu jeito mano Eu não sei Não, acho que eu vou montar o original né rapaziada Acho que eu vou montar o originalzinho Não tem problema não Vamos embora rapaziada Vamos partir agora Lá pra Pra minha oficina mano Faz muito tempo mesmo Porque eu não gravo nem vídeo na minha oficina lá rapaziada Então a gente tem uma oficina que a gente gravava aqui vários vídeos E agora eu vou retornar com esses videozinhos de saga Que eu sempre fazia aqui no canal Fechou rapaziada? Então mano, já estamos chegando aqui já perto, tá ligado? Da principal aqui mano Onde é minha oficina Vou até fazer um gato aqui, entendeu? Ó, já entra aqui ó Entra pra cá Vamos embora Ó o radar mano Ó o radar ó Passar devagar aqui no radar né mano Senão é B.O mano É B.O Ó, vamos entrar aqui ó Já vamos entrar de ré aqui Já vou bicar aqui o Camaro aqui ó Aí mano, vou bicar o Camaro bem aqui Vamos abrir a prancha, tá ligado? Eu não vou deixar o Camaro já lá em cima do negócio pra Lá em cima do blip ali Pra gente poder arrumar o Camaro Porque o Camaro tá ligando, tá ligado? Ele tá com o motor funcionando Então tá de boa rapaziada Isso também foi até um dos motivos Pra eu ter comprado o Camaro mano Porque o Camaro já está com o motor funcionando, tá ligado? Tá com o motor É a transmissão, é diferencial Tá, tá tudo funcionando rapaziada Então mano, essa parte mecânica aí tá de boa A suspensão também tá de boa É mais, né? A lataria dele aqui rapaziada Ó, vamos deixar aqui Pronto mano, vamos começar agora A mexer aqui no Camaro Fechou rapaziada? Ó, o Camaro já tá aqui Dá pra ver né mano Que ele tá com a lataria toda quebrada aqui né mano Então eu vou falar o seguinte Já vamos arrumar aqui ó Arrumei Pronto Tá zero aqui rapaziada A lataria do carro Olha só Chavona Vou também já tirar esse sulfilme aqui Montar aqui ó Sem sulfilme aqui Já que esse sulfilmezão vai tudo queimado Vou reparar aqui também rapaziada A pintura desse cara aqui mano A pintura desse cara aqui é um amarelão, tá ligado? É mais ou menos amarelo isso aqui ó Só que isso aqui meu Eu vou fazer um puxadão pro laranja aqui rapaziada Aqui ó Um puxadão pro laranja mano Fica top aí ó Fica top demais rapaziada aí ó Chavão O Camarozão mano Agora eu vou mexer nessa faixa mano Que é outra faixa Que também ela tá queimada também Que cor a gente pode botar aqui ó Que cor a gente pode tá botando aqui O vermelhão? Não sei Cê é louco mano Fica feio né rapaziada Um brancozão Cê é louco Aí fica branco demais também né mano Um verde Aí também fica esquisito né mano Um azulzão aqui Mano eu acho que Um que eu compro pra combinar com esse carro aqui É o preto mano É o pretão Fica muito insano mesmo rapaziada Esse preto mano Nossa a gente deixa assim Pior que sempre parece que o carro fica pelado né mano Vai ser aqui ó Olha É isso aqui mano Essa faixa preta aqui mano É a cara do Camaro mano Camaro sem faixa Não é Camaro tá ligado? Não é Camaro A interna Vamos ver se tem o que fazer aqui mano ó Dá pra deixar essa interna mais clarinha aqui E esse aqui mano ó Eu vou deixar esse aqui rapaziada Deixar a interna mais clarinha aqui ó Vou deixar preto Ah eu vou deixar preto mano Que combina com as faixas né rapaziada É vai ser preto mano Acabou Vai ser pretão aqui Deixa eu ver o que a gente mais coloca aqui Ah A ação né traseira Eu vou botar um turbinho nele aqui Tá ligado? Você pode dar aquela pressão aqui no Camaro Um turbinho de leve Tá ligado? Vou botar um engate nele Tá ligado? Um engatezão aqui Pra gente poder puxar o jet skin Tá ligado? E agora vamos pra parte das rodas mano Vou aqui ó Alinhar essas rodas aqui Tá ligado? Porque ó Tá toda desalinhada aqui ó Vou alinhar aqui as rodas aqui ó Começar aqui pelo da frente Toma Joga pra cá Depois joga aqui pra fora Fechou o de trás Aí a gente pega aqui também rapaz Deita aqui a rodas aqui também ó Aí ó Deitou a roda Faz o que você quer Pronto Mano eu acho que tá alinhadinha rapaz Ali ó Tá top meu amigo Joga só um pouquinho pra fora aqui ó É isso aí mano É isso aí ó Vamos entrar agora também aqui Do perfil Tá ligado? Ó Isso aqui já tá bom Já sobe um pouquinho do perfil aqui ó Porque tem que ser o Camaro bom Tá ligado? Vamos rebaixar um pouquinho rapaz Joga aqui um pouco no chão ó Deixar o Camaro um pouco rebaixado Fechou Eu acho que é isso aí mano Só que a frente tá engolindo a roda ali ó Isso aí é louco mano Deixar mais ou menos aqui Agora vamos botar aqui né mano A cor da roda aqui Deixar um branco Nós vamos aqui ó Um branco Topzera E vamos tá colocando aqui rapaz Alguma roda mano Que combina com o Camaro Tem essa roda aqui Que eu não sei Se eu não me engano Essa aqui é a roda original dele mano Deixa eu ver se eu acho aqui ó É uma dessa daqui Cara eu não lembro qual é a roda original do Camaro rapaz Não lembro mesmo Pior que isso aqui parece ser uma roda original do Camaro né mano Nossa pior que nunca Isso aqui é uma roda original do Camaro Pareceu né mano Mas acho que não é não velho Mas pior que ficou da hora né rapaz Essa roda aqui ó Vamos botar um orbital aqui ó Um orbital usando aqui mano Ah mano um orbital mano Me quebra hein rapaz É na moral mano Eu não acho bonita essa roda velho Isso é louco mano Mas deixa eu ver aqui Fora do jogo rapaz É que tipo assim Tem tanta roda mano Que deixa a pessoa em dúvida Tá ligado De qual roda colocar velho Fica na dúvida Mano cabulosa velho Só que tipo assim Vou colocar um aqui Que assentou com o carro Tá ligado Sei lá mano Vou botar aqui uma Uma tipo Sei lá velho Vai ser uma dessa aqui Não essa aqui não Essa aqui é feia também Olha esse aqui Também não Vou montar um camaro Na pegada resse Tá ligado Pronto Vai ser esse aqui Pronto Acabou Acabou Só vou deitar essa roda Só vou botar essa roda aqui Um pouco pra fora Tá ligado Aí ó Botar essa roda aqui Um pouco pra dentro Na verdade aí ó Pronto rapaz Mano o camaro ficou bonito Hein rapaz Vou fechar aqui ó A porta mais traseira aqui ó Fechei aqui Acabou Mano montamos aqui O camaro rapaz Olha esse aqui Olha como é que ficou bonitão Isso é louco mano Só que essa roda aqui Tá me quebrando um pouco Mas tá beleza rapaz Não tem o que fazer Eu acho que eu vou aumentar Um pouco essa roda aqui Rapaz Calma aí Pronto Mano aí ó Aumentei a cauda aqui Agora ficou bem preenchida Aí rapaz A caixa de roda do carro Aí ó Mano que topzera Mano Fomos lá Buscamos Tragar o camarão Resgatamos né E mano Personalizamos ele aqui Rapaz Tunamos ele aqui Olha só que topzão ficou Mano ficou chave demais A restauração que a gente fez aqui No camarão Tá até andando muito A gente botou até uma turbina maior Nele Tá ligado Agora a turbina Quando a turbina enchei Mano Tem ninguém que segura o camarão Fio Ó Cê é louco mano É demais o bichão rapaziada Tá topzera o camarão Ficou bonitão Comenta aí Mandar de 0 a 10 O que você achou Dessa personalização Que a gente fez aqui no camarão Fechou rapaziada Então é isso aí mano Vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o sininho da notificação Pra poder perder no vídeo Tamo junto Valeu É nóis E foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho